O que temos achado durante esses seis meses? O O Smith-scandal pode ainda ter oculto, mesmo se o origen-labeling foi necessário naquela época. Eu me deixei com a comida cinco anos atrás, então essas questões são acadêmicas para mim. Signalen que nós queremos enviar à Spanys Regering, que isso é um helt errado caminho para ir. Mulher devem ter a chance de se decidir sobre reprodução e saúde. E é a terceira e última vez que a mulher se deve decidir se, quando e eventualmente se você deve fazer aborto. Tanto que nosso trabalho dentro da Troika e da União Europeia não sempre foi perfeito e ideal, porque vivemos em um perfeito mundo. Grecia sofreu, e ainda sofreu, mas estamos agora estando nos pésos, estamos orgulhosos, estamos pegando nosso peito, estamos retornando à normalidade. Agora, na Irlanda, temos um grande escândalo que ilustra a realidade de como funciona o procuramento público, em vez de uma boa teoria legal que todos ganham. Em muitos casos, isso é simplesmente uma maneira para o estabelecimento político de permitir que seus grandes negócios, grandes companhias corporativas, se enriqueçam por um pésar em um tráforo cheio de dinheiro da taxa. Não, a direção não vai levar à privacidade dos serviços públicos. O que a gente passa do papel à eletrônica, em todas as coletividades públicas e os estados, vai provocar ou conduzir, se nós fazemos bem nosso trabalho, a 80, escutem-me bem, 80 a 100 miliardos de economia cada ano. O que é uma orgulha? O que é uma orgulha? O que? Porque? É um único que nós não temos visto em reunião. É fácil dizer que temos feito aria. No, estamos trabalhando no interesse das pequenas empresas, dos trabalhadores, dos appaltos públicos sãos. Como ele vai a explicar aos seus eletores que não é um fanulhão neste Parlamento? É só em TV? É mais em reunião, não é uma orgulha para trabalhar? É uma orgulha se é um fanulhão neste Parlamento. Eu digo isso. As condições para adquirir e perder a cidadania da EU depende direitamente das condições para adquirir e perder a nacionalidade de um Estado individual. Do we like the idea of selling the rights provided by the EU treaties? My answer is certainly not. Citizenship must not be up for sale. I find it particularly disgraceful. Now, when the labour market opens for Romanian and Bulgarians, that we start to think about fingerprinting and about reducing their rights. Let's have a common Europe, let's have a common labour market, because this is the only chance to have also a social Europe for everybody, for Romanians and British at the same time. Thank you very much. .